Manifestação do PT aqui na Santa Maria Olha o tanto de gente Um cara com a bandeira, um com o microfone e um carro só É gente demais nessa manifestação Manifestação de Santa Maria, Brasília Olha só o tanto de gente, meu Deus do céu Bolsonaro, é uma vergonha Falando que o Bolsonaro é uma vergonha Cara, é gente demais, meu Deus do céu Olha o tanto de carro Quatro pessoas É vergonhoso demais, misericórdia